Então hoje foi um dia de embarque daqueles, trabalhamos toda a tarde recebendo todos os passageiros e eu estou aqui na cabine falando ao vivo no primeiro cruzeiro do Riviera, Ocean Cruises mas antes de falar desse navio eu queria fazer um vídeo para vocês para mostrar o que tem dentro da cabine eu separei aqui várias coisas para vocês verem, encontrar a bordo, a sua disposição aqui na cabine, ok? Então vamos lá, primeiro você vai estar sempre no diretório de cabine que fala sobre serviço de quarto todo o menu do serviço de quarto, a parte de salvamento e resgate, tem o colete de salva vida que eu vou falar daqui a pouco para vocês verem, para que serve a recepção, tudo aqui você vai ter no diretório da cabine, tá ok? Separei aqui para vocês também que vocês vão receber todo dia com o seu cabine, Stuart, quem vai arrumar sua cabine é o jornalzinho de bordo, daqui a pouco eu vou entrar em detalhes e vou explicar melhor quais são as vantagens de você sempre dar uma olhadinha no jornal de bordo, para você estar sempre autorizado e saber o que está acontecendo no navio para não perder nenhuma promoção e nenhum programa, claro também nós temos aqui sempre no lado da cabine, eles oferecem de graça um cartão postal com a foto do navio para você poder tirar uma onda e mandar para seus amigos e parentes e quem é que manda esse cartão postal para vocês é a própria companhia basta ser apenas você fazer, escrever a sua mensagem, levar até a recepção eles já colocam o silo para você, você paga o silo e eles já mandam o cartão postal com a foto do navio que você está viajando, muito bacana você também vai encontrar um cartão com o breakfast, que é o café da manhã esse aqui é muito bacana se você é aquela pessoa que não quer nem ir para o buffet e não ir para o restaurante para degustar o seu café da manhã atrás dele tem um menu para você poder marcar qual o café da manhã que você quer tomar geralmente não é servido nem ovos mexidos, nem algum prato quente você tem opções de cereais, de sucos, de café, de chá, frutas, iogurte, croissant, pãezinhos e etc é o chamado continental breakfast, são ovos mexidos, misto quente isso você não vai encontrar, a não ser que você esteja em uma cabine de nível superior como por exemplo uma suíte, ok? então esse é um cartão que você preenche aqui o que você quer, a quantidade coloca o horário que você quer que seja entregue e coloque na porta da sua cabine do lado de fora, é claro, à noite e na manhã seguinte, no horário que você especificou aqui no cartão você vai receber o seu café da manhã não esqueça de dar a gorjeta, 2 dólares já de praxe, ok? bom, vamos lá, você também vai encontrar na sua cabine sempre um papel de carta com o logo da companhia e um envelope para você também escrever uma mensagem para quem você queira amigos ou parentes bom, junto com cartão postal ou não é, outro envelope aqui, esqueci você também vai receber diariamente, dependendo da companhia um jornalzinho que fala sobre as principais manchetes no mundo geralmente, quando está visto no exterior, é em inglês agora, algumas companhias, principalmente de luxo elas, sabendo que você, pelo seu passaporte, elas vão te mandar um jornalzinho todo em português eu lembro até mesmo que teve uns amigos meus que fizeram cruzeiro pela Celebrity e receberam um jornalzinho em português com notícias de futebol e etc muito bacana, você vê, está tudo aí um jornalzinho de bordo falando sobre as principais notícias no mundo também você vai ter na sua cabine um relatório da programação de TV todos os canais que tem na televisão e você ficar sempre atento tem muitos canais de TV que são internos, que explicam sobre a programação de bordo então é sempre bacana você ver o que o diretor de cruzeiro está falando então antes de você dormir, dá uma olhada na televisão, no canal e escuta o que ele tem para falar porque ali você vai tirar muita informação que vai ser muito importante para o seu cruzeiro para você se dar bem então essa é uma dica para você ficar sempre por dentro das informações na veia tá ok? nós estamos no meio do boldril bom, esse aqui é o diretor do cruzeiro falando sobre o treinamento de evacuação na nave então você tem que participar e ele está falando exatamente agora sobre como colocar o colete de sua vida então você abre aqui o colete de sua vida está na sua cabine e fica colocado dentro do seu armário você abre aqui e coloca aqui aí você tira esse cordão aqui e já coloca atrás de você e amarra com você aqui atrás ok? e é bom amarrar aqui também porque se você for pular na água o colete de sua vida não entorce o seu pescoço tá? e quando você pula na água, você tem que pular na água sempre assim então é isso que o capitão está explicando agora ok? esse colete de sua vida tem para adultos e para crianças comunique isso sempre ao seu cabineiro que é o que cuida da sua cabine ok? o boldril o exercício de evacuação na nave terminou então nós vamos continuar com a nossa apresentação você vai encontrar também na sua cabine uma coletânea que tem todos os DVDs disponíveis a bordo para você assistir na sua cabine agora vai variar bastante de companhia para companhia e da categoria de cabine, tá? então essa é a lista de filme da sua cabine ok? também você também verá a lista de preço do minibar então fique esperto o minibar não está incluso no seu cruzeiro fique atento quanto a isso ok? tem todos os preços e todos os produtos que estão no minibar também você vai ver na sua cabine é uma sacola como esta que é para lavanderia agora serviço de lavanderia há dois tipos o primeiro é o self-service que no Brasil na temporada 2010-2011 apenas dos 17 navios somente 3 tinham lavanderia self-service evitar custos entre em contato comigo compra um cruzeiro com a gente que eu vou te ajudar a dizer quais são esses navios bom, então esse aqui é o serviço de lavanderia agora se você não quiser fazer lavanderia geralmente você vai pagar de 3 a 4 dólares por peça para eles lavarem, passarem, entregarem na sua cabine bonitinho ok? você também vai encontrar na sua cabine cadê? eu separei para vocês aqui ah, um roupão um roupão maravilhoso para vocês curtir para vocês para jacuzzi ou andar pela cabine enfim, fica ao seu critério já vi muitas pessoas andando de roupão pelo buffet, etc e eu vou dizer que não pega muito bem roupão acho que é uma coisa que você tem que ficar na sua cabine ou então ir para a varanda se você comprar uma cabine com varanda e ficar por aqui eu acho que não é muito bacana andar de roupão pelo navio eu vejo pouco e não pega bem bom, outra coisa também que não precisa estar de casa é toalha toalha, você vai ter dois tipos de toalha como nós estamos na Europa hoje então eles não entregaram a toalha de praia mas geralmente você tem a toalha branca que é para você usar e tomar banho aqui na sua cabine que é trocada quase todo dia e a toalha de praia que você pode levar ou seja, é um peso que você evita de carregar na sua mala e volume, né? então você traz para cá você terá uma toalha de praia e de piscina à sua espera e a toalha de banho você também não precisa que eu já tive esse tipo de pergunta você não precisa trazer de casa também cabide cabide, tem uns montes aqui no armário, ok? então não precisa trazer cabide você vai se faltar pede ao seu cabineiro ao cabin steward que ele vai te providenciar com mais cabides ok? então isso é só e olha só a carta que eu recebi eu não compareci ao treinamento eu estou aqui a dois cruzeiros já não compareci ao treinamento na primeira vez recebi uma carta do capitão me intimando a comparecer a uma reunião no próximo dia pra explicar todo o procedimento de treinamento então não pague esse mico fique sabendo onde está o seu master station que é um ponto de encontro em um barco dos botes da vida pra você se sentir seguro e saber onde fica o ponto de encontro e onde está localizado o seu botes da vida não pague esse mico compareça aos treinamentos ok? e o que eu sempre costumo trazer também que os navios são construídos geralmente na Europa e em outros países e eu costumo sempre trazer é um adaptador de tomada universal então isso aqui é um quebra galho danado você tem diferentes tipos de tomada ok? e tem aquela europeia tem americana e tem até pra USB enfim tenha sempre um adaptador de tomada você carregar o seu celular o seu laptop sua máquina fotográfica e pelo amor de Deus trazendo equipamento desse pra seu cruzeiro não esqueça de trazer o carregador né? poxa ninguém vai ter um carregador da máquina fotográfica ou do seu celular a bordo tem várias máquinas por aí e os carregadores são todos diferentes então coloque aí no seu checklist trazer o carregador de todos os seus eletrônicos ok? eu acho que é só isso que tem na cabine fora isso tem telefone tem uma cama muito confortável muito gostosa televisão de plasma geralmente nos navios novos como este e também tá vendo ali no fundo tem um cofre que você usa e é gratuito e fica aqui na cabine ok? bom obrigado por assistir a TV Cruzeiros e fique sempre ligado nós estamos viajando constantemente durante o ano em diversas companhias em diversos destinos pra te passar sempre as melhores dicas para escolher os melhores cruzeiros pra vocês e até a próxima e até a próxima Obrigado.